Ô Fraguinha, ô Fraguinha Me dá minha garrafa, meu irmão Toma Me dá minha garrafa, meu irmão Me dá minha garrafa, desgrata Filho de uma erva Que fruto, que envergonça, filho de uma puta Toma sua garrafa, meu irmão? Vai sopa no cu de sua mãe Netendo a buceta de sua mãe Moço Vai tomar no cu seu barriga de bosta Muda Vai tomar no cu Se eu tivesse um cu frouxo que nem o seu, eu não dava pra ninguém não Eu dava pra um jag Toma sacola Toma sacola, você não quer sacola, não? Toma Não dá minha sacola, meu irmão Meninidade de uma erva Filho de rapariga Vai tomar no cu, ladrãozinho, sem vergonha Vai tomar no cu, rapaz Eu quero a buceta de sua mãe pra me lirar Vamos, respeita a mulher passando na rua Vai tomar no cu, mulher Você é moleque maluco, meu irmão Toma Toma sua sacola, moço Eu não quero não, soca no cu Vai tomar no cu, você tá precisando de uma, mais do que uma Toma sua sacola, moço Vai tomar no cu Vai tomar na buceta de sua mãe Toma, moço Cadê o cu de sua mãe? Como é que tá lá? Tá bom? Toma Não dá minha sacola, filho de uma erva Filho de rapariga Toma Vai bater na buceta de sua mãe Toma sacola Não tem nada com mulher, vai tomar no cu, mulher Vai tomar na buceta Se você não tiver buceta, toma no caneto de couro Vou falar Olha aí, garota do Facebook É Facebook? É Facebook É Facebook Aqui quem tá falando é o Milton Guedes Gente boa demais Menino que nunca morreu e nem tem inveja de quem morre Você fuma? Você fuma? Você fuma? Agradeço que você vai com a famosa Vai Vai Obrigado a todos que estão assistindo o meu vídeo Então é o seguinte, meu irmão Me ajuda Pelo menos um de cinco pontos Pra me comprar uma mamita de comida Que eu tô pra morrer de fome Arruma um ombro pra mim Fula pra mim Porque eu tô sozinho Ou então você me arranja Se você não tiver uma mulher Você me dá um rabo branco mesmo Que tá bom E a garrafa? E a garrafa? Rabo branco? Eu vou tirar sua garrafa também, viu? Você gosta de outro? Eu tiro uma chupeta dentro do friquito da mãe dela E a gente é um talo Entrei até nas sapatas, meu irmão Então minha cabeça entrou Vai tomar no cu, vai com mulher e tudo, meu irmão Moço, respeita a mulher ali, moço Moço Você também Ó, moço, para que tá batendo em minha boca Filho de uma égua Filho de uma puta Filho de uma lascada Eu vou dar parte docele agora Eu não vou não Eu não vou não, filho de uma égua Eu não vou não, ladrão, sem vergonha Seu filho de uma égua Seu ladrão de galinha Você roubou lá no cidadão Você roubou o outro de galinha, moço E botou no guidão da morte e trouxe, meu irmão Você é ladrão Se essa é vergonha, meu irmão Se você quer tratar de Gabriela Eu tô roubando, meu irmão Você não dá conta de Gabriela Não manda lidar o rabo pra poder ganhar dinheiro Pra ajudar você a tratar dela Manda lidar, meu irmão Manda lidar, meu irmão Eu não tenho coragem com mulher, sua mulher, nem de graça, meu irmão Nem de graça Quem gosta de furo de cachorro é mosquito, meu irmão Mosquito que gosta de furo de cachorro Eu não gosto não Eu não ouço a senhora passando ali Eu não tenho nada com isso Eu não ouço, moço Eu não gosto de furo de cachorro Eu não gosto de furo de cachorro mesmo, meu irmão Ô, filho de rapariga Você tem fizzou, toma Olha lá, olha pra você Toma, fizzou, toma Aí você pegou, pô Você não pegou eu não, meu irmão É assim Toma, toma, fizzou a puta Mexe no cu de sua mãe Você não tem muito tempo pra vestir, meu irmão Não sei, pior, né Mexe no cu de Gabriela, essa daí, ó Mexe no cu de Gabriela, essa camisa, bem aí Nossa, você tira a mão de mim, meu irmão Você tira a mão de mim Que eu vou te sangrar, bem aí, ó Vindo uma erva Você não sabe quem sou eu, meu irmão Já tô indo embora para mil que mesmo, ó Tem não sei quantos anos É, tem não sei quantos anos que eu comi o cu de sua mãe Seu porra, não é amarelo Vai tomar no cu, viado É mexer Fazer de óleo de broca, sem vergonha Nem broca, você não fez nem mais Ele vai tomar no seu cu Eu também Eu quero Colocou o dedo em sua cara e você não fez nada, rapaz Para com essa bagunça aqui, rapaz O cara colocou o dedo em sua cara Olha, mas para, filho de uma água Você para, filho de uma água Guardou a buceta de sua mãe O policial colocou Vai tomar no cu Vai tomar dentro do caneto de couro de sua mãe E tá cagado, hein? Ou de sua mulher Tá cagado, hum, zé Ó, moço, vai tomar no cu? Manda eu tomar no cu Vai tomar no cu Manda de novo Vai tomar na buceta de sua mãe Vai tomar no cu de sua mulher Eu vou, vai ser tirando Não, moço, será que você vai acertar uma pedra em uma moto minha? Você não vai ter que pagar, não? Eu tenho nada que mexe, porra Então manda esses caras parar Você não vai ter que pagar se você acertar uma pedra em uma moto Você vai tomar no cu? Você vai tomar dentro daquela traga de seu cu também? Respeita o ponto aqui, rapaz Você tem medo de responder o ponto, rapaz Você tem que respeitar Eu me respeito na traga de seu cu Porque essa era o ponto aqui de seu carro Moço, moço É aí Sai daqui, meu irmão Sai daqui, meu irmão Sai daqui, meu irmão Quer ser de mim, Pio? Eu esqueci, não, mas eu não conheci, não Eu não conheci, eu vi o frio, eu não conheci Você tá parecendo homem Aham 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 Eu achei Se você levantar pra pegar na minha Eu tô sangrita Eu tô vindo da roça, pio louco Tá vindo da roça? Eu tô vindo da roça Eu tô fazendo isso Minha mulher tem minha terra Não sou de fundo de rodoviária, mano Descidão, não vai lá Senhor, pega aquele saco ali e traz aqui Não, deixa a sacola aqui Você não aguenta trazer um saco aqui, não, moço? Não tá aguentando nada, não? É o branco, é o branco É o branco É o branco Você não aguenta isso, não, pirrola? Ô, pirrola, você não tá aguentando isso, não, pirrola Isso o quê? Você aguenta isso, pirrola? Uuuuh Uuuuh Isso aí, pirrola Isso aí, pirrola Isso aqui, ó, pirrola, vai lá aqui, pirrola Isso aqui só é bonito no olho e no sorriso, né? É É Agora, aqui embaixo, aqui embaixo funciona? Embaixo funciona? Embaixo não funciona nada Funciona não, pirrola E o seu pirrola? E o seu pirrola? E o seu pirrola? E o seu pirrola? O que fala a pessoa ser bonito é a atenção da pessoa e o moral da pessoa Não é E ter dinheiro no bolso E ter dinheiro no bolso Eu não te dou uma cacada Eu não sei, eu não sei Nós só quer que você lava o caneto Ah, é, eu fico de uma égua Nós só quer que você lava o caneto Vai tomar no cu, meu irmão, vai tomar no cu É, olha, velho Ai Então Então Amigo, eu sou de das antigas, não é da hora Eu sou da Bahia Mas conversar com um homem cagado, mulher nenhuma quer, não Pois é Ah, mas quem que tá cagado? Você tá, moço Mas eu Fala pra ele, explica pra ele, vai Aí Eu não vou tomar banho, não, eu não vou tomar banho, eu não vou tomar banho, eu sou chute Iiii Agora eu tô cagado Você viu Tá sujo Sua bosta A mulher te chamando pra tomar banho, você não vai com ela Mas eu tô sujo, porque eu tô vindo da roça Ih, você tá sujo que não toma banho Ih, você tá sujo que você é cagão Eu tô sujo porque eu me dei o cu de sua mãe E não lavei o pau É por isso que eu tô sujo Até a mulher vai embora, chamou ele pra ajudar, ele disse que não ia ajudar Sai quebra Sai fora Ih, sai fora de cagão Pode sair de quebrando de mim Ih Sai de tomar na buceta, é que tudo bem Para de bagunça no meu ponto aqui, moço Vai sentar pra lá Vai sentar pra lá Vai sentar pra lá Ih, desgraça Misericórdia Meu Deus Sou homem, puta Governo, não tô falando Misericórdia 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 Tchau.